Olá, fazendo esse videozinho dessa bunina laranjada, é uma cor diferente. Eu descobri agora que essa bunina é uma flor noturna, ela fica aberta durante a noite. Ela abre mais ou menos nesse horário, 17 horas, e mantém a noite toda aberta. Até umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Então, isso é uma flor noturna. Nós conhecemos como bunina. Essa é a bunina laranjada. Temos outros vídeos mostrando a bunina de outras cores, né, que é aqui no mesmo quintal. E quem é interessado aí, é só entrar em nosso canal aí. Além de ver os vídeos das flor de bunina, tem outros. Vários tipos de flores e vídeos diferentes também. Mas a florzinha de bunina acabando de abrir. Bunina laranjada. Bem, quem gostou, curte, comenta. Quem não foi inscrito, se inscreva em nosso canal no YouTube. Compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.